Oi, gente! Oi! Hoje nós vamos fazer um saquinho, uma bolsinha, né? De Páscoa, pra botar, tá bom? Vamos trabalhar. E vai ser feita com retalhos também, tá bom? Então, vamos lá. Então, tá tudo aqui, gente. Bom, vamos ver, vou mostrar as medidas. É 26 por 26, tá? 26 por 26, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz, essa parte aqui vai ser a parte de trás da bolsinha, né? Bolsinha, sacolinha, enfim. Ó, aqui o que que eu fiz? Eu fiz desencontrado aqui. E os tamanhos eu pus 8 por 8, alguns tem 7 por 8. E conforme vai costurando, também vai diminuindo, né? Então, aqui, variados. E a cor que vocês quiserem, também, os retalhinhos. Eles estão desencontrados, tá? Essa parte eu fiz, fiz primeiro essa parte, essa, essa daqui. Aqui tava inteiro, né? Depois eu acertei, recortei, tá bom? Bom, então, aqui no caso aqui deu 4, né? Por, é, mais ou menos 4, 3,5, sei lá. Em cima deu um pouco, quase 4 quadradinhos, mas não dá. E agora nós vamos lá na máquina, que eu vou passar uma costurinha aqui, vou levar vocês também, esse passo a passo aí, tá? Aí eu tô usando aqui o TNT, aquele que eu gosto, que é encorpadinho. Então, aqui vai ser a parte de trás, ó. Depois nós vamos fazer assim, essa colinha. Já temos aqui uma alça, a outra eu vou fazer junto com vocês, ó. Uma alcinha. E as medidas também. E aqui o forro, um forrinho. E depois também nós vamos, tem que fazer caixinha de leite, então nós estamos um pouco atrasados, mas a gente vai fazer tudo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar uma costurinha assim bem feitinha aqui, pra segurar o TNT com essa, com esse, com essa frente aqui. E ainda tem uma carinha de coelhinho que eu vou botar aqui, ó. Como é que eu fiz isso? É feltro, aqui é um tecidinho que depois eu vou, eu já colei aqui. Depois a gente vai passar na máquina pra fazer, assim, pra segurar com os pontos trabalhadinho, né? É só a carinha que eu fiz, eu acho que eu vou deixar aqui mesmo, ó. Aqui um pouco sai um pouquinho da cola, minha cola tá um pouquinho velha, então eu apertei e ela saiu muito pra esse lado, mas agora vai ter que ficar assim mesmo. Tá bom, gente? Ó. Então, aqui é a cabecinha do coelho, só a carinha do coelho, tá bom? Vou deixar isso aqui por último, acho que a gente vai ter que fazer, acho que daqui a pouco. Porque antes de fazer o fechamento de tudo, né? Então, agora eu vou lá, vou passar uma costurinha e vamos lá. Acerta bem aqui, ó. Tá bom. Agora nós vamos cortar esse excesso, vamos lá. Pronto, gente, eu já recortei. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essas, essas, essas orelhinhas. Eu vou... Vou pôr num lugar aqui. Acho que eu vou pôr aqui. Né? Aqui, mais ou menos, tá? E eu... Já vou posicionando, né? Porque se não... Esse daqui é de feltro, né? Então, feltro eu vou... Isso daqui tem que ser feito agora. E a cabecinha aqui, ó. E a cabecinha aqui, ó. Posicionada. Vou tirar um pouco. A orelhinha tem que ficar aqui. Tá? Eu vou colocar primeiro as orelhinhas, porque tá... Tô tendo dificuldade aqui. É... Agora, eu vou pôr aqui, ó, pra vocês verem. Ó. Deixa eu posicionar. Eu vou pôr neste... Ou esse... Esse daqui. Pra sempre pôr. Então, vamos lá. São os pontinhos básicos dessa, sim, gerestate aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem muito bem, mas... Depois eu mostro. Ó, como é que tá ficando, gente? Não sei se vai dar pra vocês verem. Vai bem devagarinho. O feltro, ele é um pouquinho... Não vai embabadando, sabe? Vai ficar bem devagarinho. Tá vendo? Mas quem quiser pode fazer com um pontinho... Que eu acho que fica até... Porque o feltro, ele é um pouco... Ele vai... Ele vai esgarçando, assim, sabe? Ó, né? Passo uma colinha, né? Colocando. Porque eu passei a colapando aqui, mas é lá. Olha aí, minha carinha de coelhinho. Aqui eu pintei com um pincel... Caneta retroprojetor mesmo. Só que o feltro, ele... Tá? Ele ficou assim. Então, pode fazer em zigue-zague também. Eu acho que fica até mais... Ó, tá saindo... Tá saindo um pouco de... Tá? Então, vamos à próxima. Eu já fiz uma alcinha. Nós vamos fazer a outra agora. Tá bom? O que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho... Vamos ver. É 30 por... Acho que 7. Não. É, 7. Tá? Cortei aqui 3. Esse daqui. Tá aqui. TNT. Tá bom? Então, nós vamos fazer a alça. Eu faço isso. Viro aqui, ó. Venho. Deixa eu tirar aqui. Ó. Deixa eu tirar aqui. Vou bater duas vezes. Deixa eu tirar essa daqui. E a outra. Deixa eu te fazer. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar. 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 30% Má eu chalho, a bota, a bota, a bota, a bota, a bota. Pronto, eu tenho a outra alcinha, tá? Então, já tenho as duas alcinhas prontinhas. Eu não passei, eu tenho que passar um outro TNT junto com esse... Aqui, ó, essa parte é a da frente e essa daqui é a de trás, tá bom, assim, né? Então, eu vou ter que fazer aqui também. Na ideia, depois as alcinhas, tá bom? Deixa eu fazer essa parte, que essa parte aqui é... Bem rapidinho aqui. Pronto, prontinho, já passei aqui e agora nós vamos continuar aqui mesmo. Vou pôr aqui, ó. Tá? Pera aí. Deixa eu acertar aqui. Aqui a gente vai ter que costurar, né? Depois vem o forro. Depois nós vamos ter que pôr as alcinhas aqui. Vou fazer essa parte que eu já volto. Agora eu vou ter que pegar e fazer caixinha de leite aqui, tá? Então, eu espero um pouco. Três por três, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui. Depois as costurinhas, tá? Faz aqui. Do outro lado também. E vamos lá. Do outro lado também, ó. Agora, o que a gente tem que fazer? Eu vou lá na máquina agora, fazer a caixinha de leite. E eu ainda não fiz essa daqui. Vou ter que fazer também. Também, ó. Demorando hoje. Então, eu vou lá na máquina e vou passar aqui essa costura. Fazer a caixinha de leite. E vou pôr as alcinhas também depois, tá bom? Bom, os marcas já costurei. Agora, ó lá, fiz a caixinha. Eu vou marcar aqui, ó. Aqui ao meio. Eu vou deixar mais ou menos uns... Um cinco, tá? Cinco pra eu... Colocar... Aqui, ó. Deixa eu marcar onde é assim. Marquei. Vou pôr a posição da alça. Tá bom? Ó. A partir de aqui eu ponho. Tá? Então, vamos pôr aqui, ó. Tá? Deixa direitinho aqui. Vamos lá do outro lado também. Cinco. Vou marcar aqui onde é. Ó. Tá? Vou marcar aqui. Tá bom? Eu vou lá na máquina pra segurar aqui. E do outro lado também. Tem que botar outro, né? Que dê outro. Tá? Tá lá na máquina. Tá? Olha como ela tá ficando. Então, eu vou costurar aqui e aqui. E eu volto. Já coloquei as duas lá, ó. Tá vendo? Fiz também agora o forrinho. Deixando uma abertura aqui pra gente virar. Tá? O que que a gente vai fazer agora? É... Juntar... Direito com direito. Né? Tá bom? Sempre vendo aqui. Tudo direitinho. Tá? Deixa eu terminar isso daqui, gente. Que é só costurar isso daqui, desvirar. Já tá prontinho, tá? Aí, gente. Agora aqui, a gente dá uma costuradinha nesse fundo. Vamos lá na máquina agora. Tá? Passar aqui. Acertar aqui. Deixa eu colocar aqui. Acertar bem aqui, ó. Aqui ainda ficou. Nossa, essa colinha tá ficando bonitinha. E terminar aqui e aqui que eu tenho que terminar ainda. Tá? Primeiro eu vou terminar aqui e já vou. Aí, prontinha. Ai, que bonitinho. Que cor, tá vendo? Aqui eu terminei, né? Tá aí, gente. Quem gostou, deixa um like. Se inscreva no canal. E até a próxima, gente. Tá?